A maçã tá bonitona e quem vê bonita tá o preço, né patrão? O preço tá de 110 a Fuji e 90 a Gala. Agora haja maçã. Haja maçã, 250 maçã. Isso mais ou menos? É. É aquela coisa, pode ter mais e pode ter menos? Pode ter mais e tem menos. Aí depende do tamanho da bicha, né? É. E aqui, patrão? Isso daqui são uma bandejada, vem 165 por 130, Tem a 180 por 125, A 120 é a maior, 140. É uma Lapa de Maçã. É. Tem uma ajeitaduzinha? Tem. Aqui nós ajeitamos. Camarada que compra a quantidade, tem um desconto. Nessa jeito, tem um desconto. Qual o telefone? 982-0708-54. Quem quiser comprar, fala direto. O Zé da Maçã. Olha aqui, pessoal. É maçã de primeira. E comprar na Seaca é bom demais, né, patrão? É bom demais. É o menor preço, hein? Menor preço. Chamar o pessoal para a Seaca. É. Chega para a Seaca. É o lugar de comprar barato, pessoal. E o movimento aqui é pegado. Aqui também tem uma manga graúda. A de quanto aqui é a manga, patrão? Bom dia. A manga é R$70 a caixa. Agora é uma Lapa de manga, né? Manga boa, diretamente de petrolina para o abastecimento de caruaru, viu? Que manga é essa, patrão? Essa é a manga tome. Chamada manga tome. O bicho é bem docinha, né? Docinha que nem mel. E a uva? A uva aqui é a Vitorinha. R$150 a caixa. E quantos quilos? 20 quilos vem nela. Para quem compra a quantidade, tem um ajeitado. Se vier aqui na loja do Cícero da Uva, vai ter um rendimento de oferta e aquele precinho, viu? Não sai sem comprar, não, né? Só é vir que nós sai daquele jeito. Um precinho de acordo com o que o cliente querendo. Tem telefone? Tem um telefone. O telefone é 8218-8047. Quem quiser comprar, pode ligar ou vir na Seaca. Ou vir aqui na Seaca, falar com o Naildo, que nós entramos em contato e vendemos barato. Ajeitado é bom, né? Com certeza. Desse jeito. É, meu querido, é Leon Ferreira. E tem muita mercadoria, pessoal. Aqui também tem um abacate. Olha a lápa do abacate, ó. É, e também tem a laranja pocã. A bicha está bem amarelinha, né? Aqui também tem o abacate. E o abacate está graúdo, né, patrão? Tá bom, o preço está bom também. R$60,00. A caixa. A caixa. Vem abacate até umas horas, né? 20 quilos. O lugar de comprar barato é na Seaca. Na Seaca. Vem pra cá. A barata compra e nega um dinheirinho, né? É. É desse jeito, pessoal. Olha o abacate. Aqui também tem limão. É, dá pra fazer uma limonada, hein? E girando. Aqui também tem a batata. Ali quanta batata, padrão. Sei, o dono está ali. E a batata está graúda, né, batata? 60 reais a batata. E haja batata? Batata, doce. É o lugar de comprar barato, né, padrão? É, aqui no Seaca. E o carreto, como é que está? Tá bom. Cinco, sete, dez, depende da distância. Quem quiser contratar. É, tá? Por aí. Deixa chamar a sessão que nós estamos aqui. A sessão está à disposição. É. Desse jeito. E tem a macaxeira pra pôr na panela também, né, São? Tem a macaxeira. A macaxeira está 60, 50 caixas. A macaxeira até umas horas. É. O bichinho dessa com uma charca, hein? É bom, é bom, hein? O que aumentou muito foi o chuchu. Quanta reais a bolsa. É mesmo, bai? Acaba aqui sofre de pressão agora que vai pipocar mais aí. Olha aí, o sessão disse que o chuchu deu pipoca essa semana, hein? Quanta real. E não tem chorinho, não? A safra com cinco é um chuchu. Já sai a quase um real, cara. É, 40 conto, hein? Por 50, quase um real. Quase um real. Quase um real. O chuchu realmente pipocona, hein? É barato, mas aumentou. A safra está... É aquela coisa. É um sob e desce, hein? Chegou até desconto. Que uma pessoa, bai. Eu encontrei até de cinco ali, viu? Agora está 40, é um real um. Não tem chorinho, ó. Mas aqui tem ajeitado, né, Vitor? Plantão da feira aí, ó. Bora! Aqui tem ajeitado. Macaxeira, batata. Olha, onde é que vem toda a batata, batata? Barra de Guabiraba. Ah, faz ali a terra abençoada, né? O agricultor, agricultor. Dono das terras lá, aí. É o lugar da macaxeira também. É o lugar da macaxeira. A bicha cozinha, né, Vitor? Da água. De tudo. Lá é cidade boa, terra boa. É uma terra abençoada. É abençoada por Deus. É ali bonito, né? É bonito também. É o lugar das águas. É o lugar das águas. Quem quiser comprar, chega pra cá. Chega pra cá. Olha lá. Olha aí. E senta o dedo lá, Ike. A gente está direto da seca. Aqui também tem maracujá, rapaz. É maracujá até umas horas, né? O caba toma o suco, fica calminho. R$70 a caixa, R$60. A partir de R$60, conto. Agora o bicho está graúdo. Está partido em quanto aqui, Vitor? Ali? É dele. É, fala pra você. Fala aqui do maracujá, Maracujá. Fala aí, Maracujá, Maracujá. Fala aí, Maracujá. R$60, né? É, R$60. R$60, né? R$60, Maracujá do bom. Ó, aí. Na região. E qual é o nome do patrão ali? É... Cachoeira. É Cachoeira. É Cachoeira. É Cachoeira. Laranja da boa aqui, ó. Trinta quanto? Aqui é a pera, né? A pera. Pirata e Sergipe. Ó, cem laranjas. Cem laranjas. Cem laranjas. Olha aqui, pessoal. Ainda tem um chorinho, hein? É. Um ajeitadozinho aqui. E tem a laranja. Maracujá pra acalmar o... Os ambos, tá? Se tiver alguém nervoso, né, padrão? Mas tem a laranja cravo, hein? É quase a caixa. Os homens aqui são desenrolados, hein? São desenrolados. Enquanto o patrão... Esse aqui, ó. O patrão tá ali tomando um banho de sol. Tá, tá. Esquentando o chip. Aonde que passa? Ih, rapaz. Pula, pula, pula isso aí. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Deixa eu mandar um abraço. Aqui é a da Hilton Gonçalves, né? A gente tá direto da SEAC. No lugar de comprar barato. Meu querido Ari. O Ari tá pegado no cabeçote do carro do Campos, né? É. Tá lá na retífica G, pessoal. Direto de Cupira, Pernambuco. E quem tá com o carro fumaçando feito o Campos, né? Tem que dar geral no cabeçote. Aqui tem laranja até umas horas, ó. É laranja. Tá de conta a caixa pra tampouça. Sessenta reais, sessenta. Agora vem laranja até umas horas, né? É. Região aí, viu? Filé. Ah, esse aqui é da casa. É, da casa mesmo. Não é de fora, não. Pra quem compra a quantidade. Tem um ajeitado, patrão? Tem sim, tem. Ah, tem um chorinho, né? Tem, tem. O senhor quer deixar o telefone? Não, não, não. Não. Quem quiser comprar, procurar. Miguel da Laranja. Direto da Serraca. Direto da Serraca. Ah, mas tem o telefone ali. Posso mostrar? Pode sim. Olha aí. Quem quiser pode rapar o dedo, né? Ia, então. Obrigado aí, viu? Aqui, pessoal. Girando. Como é o nome do canal? Plantão de notícias. Plantão de notícias. Aqui também tem batatinha, pessoal. Três, por cento e quarenta e por cento e cinquenta. Tá de conta que é a saca, patrão? Quanto é a batata da aninha? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. É. É quantos quilos, patrão? É cinquenta quilos. Cinquenta quilos. Pra quem compra a quantidade. É o mesmo preço. Já é preço grosso. Prego batido e ponta virada. Virada todo tempo. Agora o lugar de comprar é na seaca, né? É na seaca. Tem preço e qualidade. Preço e qualidade. Quem quiser, venha pra cá. Venha pra cá, que tem macadinha boa. É batata de primeira. De primeira. Olha aqui, pessoal. Girando direto da seaca. Aqui também tem uma maçã. É a maçã do amor, rapaz. A maçã verde. Tá de quanto essa bonitona, patrão? Oi. Tá de quanto? A qual? É a maçã verde, né? A maçã verde tá a partir de duzentos reais. Essa aqui, ó. Agora é de luxo, né, patrão? Duzentos reais de luxo, é. Tem essa aqui, ó. Duzentos e vinte, mãe, ó. É uma lapa de maçã, né, rapaz? E essa outra aqui? Cento e sessenta reais. Qual é a qualidade? Essa é diferente, né? Diferente, ó. Olha a minha rosa. É, né? Qual o nome dessa maçã, patrão? Essa é importada, viu? Ah, é argentina, não? É, essa é fúgio. A maçã fúgio. Essa aqui, ela ali é fúgio, viu? Sendo importada. Essa também é fúgio. Agora a qualidade é outra, né? A gente tá pra perceber já a qualidade aqui. Tá de quanto? Essa aqui tá a partir de cento e cinquenta reais. É. Essa aqui cento e quarenta. Tá vendo? Sempre vai variando os preços. E tem também aqui, ó. Ah, essa aqui. Essa aqui, ó. Tá de quanto essa peira, Velto? É, Velto? Essa peira. Tem esse limão também, ó. Hum. Tem o Taiti, ó. Tá de quanto, patrão? Oito reais o quilo. Quem quiser comprar... Só é vir pra aqui na loja de Velto aqui e apreciar as quadradas. Tem até morango, né? Tem até morango também. A partir de vinte e três, vinte e cinco. Beleza. É. Tá vendo? Tá vendo? Girando. Meu querido Geraldo Moraes. É, a gente tá direto da Seaca. E o Adail tá descendo. Aqui é o lugar de comprar barato. Aqui tem abacate, ó. Tem uma manga aqui que eu vou te contar. É uma lapa de manga, né, patrão? É, viu? Uma manga boa aqui. Um bicho dessa enche a pança do cabo. É uma só, né? É. E o preço mesmo tá bom, né? Quanto quanto, né? Tá de quanto? É cinquenta. Cinquenta. Cinquenta conto. Um ajeitadozinho, um chorinho. Mas... Mas não faz os preços, né? De chorar. Chorar o cabo chora, né? Chora. Agora o vendedor na hora dá o desconto. É, ele não quer dar, né? A gente chora um pouquinho. De cinquenta, de quarenta, não dá. Mas é de lei chorar, né? É. Tem um ditado que diz. É. Mas é que... Quem não chora... É, quem não chora não... Não vamos, né? Não vamos, é isso, é. A senhora já respondeu. Respondeu primeiro ali. Vamos tapar. Agora é uma fartura, né, patrão? É, fartura. O lugar de comprar é na Seaca, né? É, porque na Seaca é tudo mais de conta, né? É um roçado bom, né, rapaz? É bom, né? É, e fartura, né? É uma fartura? Aqui já chama, acho, um roçado da roça, né? Oh! Aqui tem de tudo, né? Ah, tem de tudo. Tem de tudo e mais um pouco. Pasco, tem de tudo, varia... Tudo varia, né? Você ouveu de onde? Eu sou de... Pimentoba. Aqui pertinho, né? É. Sempre com a canastada. É, sempre com a canastada. Olha lá, pessoal. Cinquenta conto. Olha a lapa da manga. É manga gigante, né? É gigante, né, amor? A manga aqui dá mais de um quilo, não dá, Cidadão? Dá, dá, dá. Uma manga dessa aqui, ó. Olha o tamanho dela, gente. Olha a palma da mão do Cidadão, ó. Não dá por um quilo, mas dá ao menos uns de grama. A bicha é grande. Obrigado aí, viu? E vamos seguindo. É, meu querido, Nelson Botafogo. É fartura, rapaz. Aqui também tem uma fruta bem docinha, rapaz. Ali é uma mistura de... É pinha com graviola, hein? Graviola com pinha. É a timoia. É a timoia. Qualidade, viu? A bicha é doce, né, Mariano? Mercadoria de luxo. Doce. Doce é ela, viu? Porque a diabetes tem que ter cuidado ali, né? É, tem que ter cuidado, mas às vezes a gente quer experimentar uma mercadoria de qualidade boa, aí a gente experimenta, né? Mas a sua pessoa não é diabético, não, né? Não, 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 não. Não é sensadeiro, né? Não é sensadeiro, né? O que custa de quanto aí, Valdão? 160 a caixa, mas tem aquele chorinho, né? A gente sempre faz aquele chorinho. O velho chorinho. É, aquele chorinho. Porque ele tem que agradar o cliente, né? Quantos quilos? Ela dá 22 quilos na caixa. O preço tá bom, né? Bom demais, bom demais. Aqui a promoção é... É o cliente que dá. Aqui o cliente chegou, gostou, levou. Quem não tem condição de levar não, que ele leva de todo jeito. E é sucesso? Primeira, viu? Voltou pra vender, não fica uma, não, né? Oxe, eu trouxe 40 caixas dela, só tem duas agora, né? Arriscado até o vendedor comer tudo. Ah, Maria, eu não comi ainda porque eu não achei madura, viu? Porque se eu achar madura, quem come primeiro é eu. E essa uva, Padrão? A uva é a partir de 60 reais a caixa agora, na promoção, viu? Mas baixou assim, viu? Baixou, quem quiser, é só entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza. E quantos quilos? Ela vem com 20 quilos. Agora a bicha tá tão doce que as abelhas estão ali, né? Pô, Maria, não é daquele jeito, viu? Docinha, docinha, viu? Qual quilo tá saindo a conta? Três conto, é? O quilo tá saindo a três reais. A três reais. A três reais na promoção, a três reais. Parece até mentira, né? Quem quiser, é só procurar a gente aqui na Serra com a barraca do Alemão, viu? Olha aqui a barraca do Alemão botando pegado, pessoal. Três conto o quilo de uva, um negócio barato, né, Padrão? Rapaz, aqui é pro cliente chegar e ganhar dinheiro. Não, aqui o... O segredo da compra... Não trabalha ou... É verdade. Eu tava preguiçoso aqui, né? É verdade, é verdade. Aquele que não tem coragem de trabalhar, mas aquele que tem coragem de trabalhar tem serviço de qualquer jeito. Com pouco dinheiro, ó. Você paga sessenta reais numa caixa de uva dessa, sai três reais. Isso aí é gritar cinco, você ganha dinheiro. Não fica um quilo, não. Não fica um quilo, não, que é doce demais. Já ganhou mais de cinquenta por cento. Oxi, agora é a metade, bem dizer. Olha aqui, pessoal. É no estando do Alemão, pessoal. É três conto o quilo. Três conto. E tem uns monta aqui, ó. Aí quem vai escolher é o camarada, hein? E tem também o coco, né, Patrão? Tem coco, maracujá. Ainda tem macaxeira na promoção, quarenta reais a caixa de macaxeira. Quantos quilos? Vinte e oito quilos de macaxeira. Rapaz, olha aqui, gente. É macaxeira. E a bicha tá bonita, né? A paella é daquela que desmancha, viu? É papa na panela. Se deixar cozinhar demais, vira papa, vira papa, é. E o maracujá aqui, Patrão? O maracujá, apenas setenta reais a caixa. Setenta reais a caixa, a mercaderia. Chega pra cá, viu? Quem não comprou, chega, procura o seu. O que ainda tem, hein? E o bicho tá cheiroso, hein? Rapaz, mercadoria de bom. Quer entrar em contato, falar com a gente, é só ligar. Nove oito um zero nove quarenta e um. Noventa e um. Chega pra promoção, que hoje tem. É oitenta e um, né? É oitenta e um, dede, dede, viu? O caba tomou suco, fica calmo. Relaxa, viu? Você chega em casa, a mulher no ouvido, olha. Né? Toma um suquinho de maracujá pra relaxar. A mulher dá umas três buzinadas daquela, né? É. Aquelas buzinas de carreta. Aí o caba tomou suco. Tem que entrar no maracujá, que é pra relaxar, viu? Calminho. E tem a manga, né, patrão? A manga no momento. Já tá acabando. Acabou. Mas a partir de amanhã a gente tem manga de qualidade, viu? Mercadoria de luxo chegando amanhã. O carro a partir de três e meia da manhã tá aqui nessa água descarregando. Mas o estando do alemão é testado, né? Rapaz. E tu já foi promovidar gerente, não? Já, já, já. Aqui, depois de um homem, quem manda sou eu. O homem é desenrolar, sabe fazer a propaganda, hein? É verdade, é verdade. Aqui é porque é assim, a confiança a gente tem que conquistar, né? É verdade. Parabéns aí, viu? Valeu, irmão. Obrigado. Agradecemos a todos aí. Confiação de todos aí. Então, bom dia a vocês. É desse jeito. Vem pra seca. É, o homem sabe fazer o moído, hein? E o comercial é alma de negócio, né, patrão? Tem que ter, né? Tem que ter o comercial. É desse jeito. Girando. O meu querido Nivaldo Silva, ele tá no Rio de Janeiro. O comerciante é desenrolado, hein? É, minha querida Lena Silvestre. As laranjas tão bem maduras aqui, ó. Eita, rapaz, chega tão amarelinha, né? É, e a bicha deve tá docinha. Tá de quanto uma caixa dessa, patrão? De 50 e 45. Ainda tem um ajeitado, né? Tem uma ajeitadinha ainda. Com o xixuzinho. Com o xixim. E a cravo? A cravo é com a areta. Agora é só laranja top, né? É só top de linha. E quem quiser comprar... Tem que vir na Cear. É o lugar de comprar barato. É, o lugar de comprar barato. Aqui o camarada compra, revende e ganha um dinheirinho. É. E é assim que o mundo gira, né? É, o mundo é assim que gira. E essa manga cheirosa, patrão? Essa é a manga rosa. Ah, é do lado de cá. Bom dia. Mudou de vendedor, né? Vamos embora pra cá. A manga rosa, eu tenho ela no preço. Deixa, tá cheirosa, hein? Cheirosa. Direto de petrolina pra Caruaru. 120 reais a caixa. Apenas 120. 120 reais. Tem ajeitado? Tem. A gente chega aqui, a gente tem um ajeitadinho. Porque você sabe que o cliente merece um ajeitado. Não é verdade? Manga espada. Vamos pra manga espada. Boa qualidade. Essa manga espada vai ficar 70 reais aquela menorzinha. E 100 reais a graúda. Agora tá bonita, né? Tá bonita. Vamos pra manga tome. Manga tome, a gente tá de 55 reais. Agora, olha o produto. Manga de segunda, certo? Olha o produto. Graúda e vermelha. Manga de qualidade. E com preço bom. 55 reais dá pra fazer. 50. Aqui pra gente. Liga o homem não. 50 reais. Que não escuta o padrão, né? Exatamente. Vamos pra aqui, ó. Manga palma. Essa não tem fiapo, não. Essa não. Essa é aquela que você gosta. Você ama essa manga. Manga doce, de qualidade e luxo. 65. A gente se ajeita aqui. E aqui, 50 reais. 50 reais aqui. A menorzinha. Vem pra aqui. Temos uma madurinha aqui no preço também de mais em conta. Essa aqui vai ser a 50 reais. E essa aqui, de 70 reais a tome. Ninguém tem esse preço aqui. E tá uma lapa de manga, né? E manga grande e selecionada. Aqui a gente passa pela classificação da manga. E coloca toda ela em roda. Vem assim, ó. Vem que manga é uma dessa. Uma manga de qualidade dessa. Bonita. Como é que você não vem comprar aqui? Por aí é 80 reais a caixa. Só a gente tem a 70. Vem pra cá que a gente se ajeita. Vai andar muito e perder tempo e dinheiro, né? É. Tem que vir direto pra loja de cabeludo. Essa loja aqui tem sucesso. É o cabeludo, né? É o cabeludo da manga. Não tem outro. É o top da manga aí. Não é outro, não. Vamos pra lá. Melão. 30 reais hoje o saco. 30 reais. Quantos quilos? Ele pesa mais ou menos em torno aí de 27 quilos um saco desse. É mesmo, amor? Dá pra ganhar um dinheirinho aí tranquilo aí. O que é esse preço? Sai a quase um real o quilo aqui com a gente. Olha lá. Girimu. Jacarezinho. Nós temos um preço excelente. E 45, o mandou baixar pra 40 aí. 40 reais. E ali dá pra fazer uma moranga, né? Uh, bonito e tudo. Agora vamos aqui atrás que eu vou mostrar uma coisa que você ainda não filmou. Opa. Olha o pessoal tá por aqui, né? Deixa eu ver o que é que tem aqui. O que é que tem aqui? A manga e o pé de manga. Ah, rapaz. De qualidade tem aqui, olha. Toda enxetada, certo? De qualidade. Há oito meses, um ano já tá botando manga. É mesmo, mano? O pé desse custa 10 reais aqui. Só desconto. E se você tiver um terreno e quer preparar o seu terreno, colocar ali uns 20 e pé, 40, a gente tem um precinho também ideal. Traz direto. Tem chorinho, né? Ainda tem um choro, meu querido. Você sabe que tem, né? E aqui a gente tá na loja de cabeludo, em Caruaru, a melhor loja da Seaca. Chegou na Seaca, não tem errada, não. Não tem errada. Vem embora pra cá. Procura o cabeludo. Procura o cabeludo, que o cabeludo vai dizer aqui o preço, né? Em conta. E olha o chorinho que você gosta, cliente. Tem aqui. Em outro canto não tem, não. Vem pra cá. Eita, obrigado aí, viu? Valeu, amigo. O pessoal é desenrolado. É, Solange Nunes. E o João Batista, ele se cuidado pra não ir na banca do careca, né? É do cabeludo, pessoal. Aqui também tem um churrasco. Eita, rapaz. É espetinho, né? É, rapaz. E o espetinho aqui faz sucesso, né, patrão? É, aqui é o espetinho da hora, né? Olha, e tem de que aqui, patrão? Aqui nós temos vários sabores, né? Tem o salchão, tem o boi, tem a calabresa com chá, tem a passarinha, tem a tripinha, que é tradicional. Certo. E por aí afora vai. Tá de quanto? Tá de quatro reais. Quatro conto, né? Tem até a tripinha, né? Tem a tripinha, é tradicional. Tá, rapaz. Essa bicha, hein? Ave Maria, só o filé. E aqui é a de porco, é? Não, é boi, essa é boi. Essa é de boi. Essa é de boi. A tripinha de boi, né? Olha aí, quem quiser comprar... Espetinho no Val, aqui no Ceaca. Esse aqui é testado. Na Rua da Laranja. Olha, já chegou o cliente aqui, ó. Eita, sempre compra aqui, padrão. Graças a Deus, todos os dias, quando eu tenho aqui, da terça à sexta-feira, venho aqui pra Val, comer meu espetinho, tomar uma refrigerante ou se não, uma cachaçinha daquele modelo. Calibrar, né? Só pra calibrar os negros no final do expediente. É bem sujeito. Olha aqui, ó. Beleza, moral. Eita, o espetinho do Val. Sucesso. E a Ceaca, hoje, tá movimentada, pessoal. E aí, brigando. Oi, oi, oi. Abraço. A Ceaca, hoje, tá movimentada, né, padrão? Movimento dá beleza. E quem quer comprar barato, é aqui. É, 35 a mim, a caixa. A beira, 32. A segundinha da mim, 25 a caixa. Chegar aqui, nós trabalha. Tem uma ajeitaduzinha, né? Tem, tem essa ajeita. Essa ajeita. Quem quiser comprar... Procura o homem da lancha, né? O cabelo branco, né? É, o homem do cabelo branco. O homem da lancha, chega pra seca e tome mercadoria. É, o movimento hoje tá pegado. Hoje o movimento tá pegado. Hoje tá apertado aqui. E a laranja tá bonitona, né? Aí é perfeito. Aí é a Pocã, Pocã de Minas. E com preço bom? Ótimo. E docinho que nem mel. Tá de quanto, patrão? 55 no barato. Apenas? Apenas. Mas tem chorinho, ajeitado. Ajeita, ajeita. Sabe o que é que... A conversa dá certo aqui. Agora que laranja é essa? Moscota. Rapaz, é uma lata de laranja, né? É, primeira. É doce que nem mel também. A bicha é doce. É docinha. Tá de quanto a caixa? 55. E a pera? A pera ali é 20 reais o centro dela. 20 e quanto? Essa é a promoção. A gente chegou no lugar certo, né? É, vem pra cá. Tem que comprar? Adriano Damiro aqui. E o telefone tá ali? É 82991062758. Pra quem compra a quantidade tem uma ajeitada, né? Ah, tem uma arrumadinha. Chega pra cerca. Venha pra cá, pra Adriano Damiro. É o lugar de comprar e vender barato. Exatamente. Venha pra cá, muito bom. E senta o dedo no like. O momento aqui tá pegado. Vamos passar aqui, pessoal. O negócio aqui hoje congestionou, ó. É movimento, meu amigo. Tá todo mundo comprando por aqui, ó. É, e o movimento hoje tá pegado, né, padrão? Opa, bom dia, meu chefe. Ah, daquele jeito. Hoje a seca tá cheia pela tampa. É, daquele jeito. Tá tudo com qualidade. Essa naranja tá de quanto? Preço bom, 45 reais. 45? 45 a caixa aí. Que naranja é essa, padrão? É a laranja porcã. Ah, porcã, né? Agora é doce não, mel. É bolinha de açúcar, né? Aí é gostoso demais. Provo, uma que é mais. Opa, e a goiaba? Goiaba tá de 70 reais. Filé, petrolina. Ali tem um abacate gigante, hein? Abacate, é, 80 conto. 80 conto a caixa. A caixa com 20 quilos. 20 quilos. Filé. E essa uva, padrão? Uva, eu tenho uva todo preço aí. Eu tenho uva de 160, tenho uva de 115, tenho uva de 145, tenho uva de 80 reais. Agora a bicha tá bonita, né? Filé, essa uva aí. Agora doce igual mel. Tem uma ajeitaduzinho. É, a quantidade aí a pessoa vai ajeitar o precinho, né? Aí tu liga pro patrão, ele vai ajeitar o preço, é tanto e tal. Aí ajeita. E ali tem um maracujá. Maracujá filé também. Filé, o maracujá. Tá com quanto? 80 reais. Ali é pra acalmar, né? Ah, aí é, o calmante. Tá, mas tomou suco e vem calminho. Calminho o caminho. E o mamão? Mamão, 45 e 35. Rapaz, aqui é o lugar que tá trabalhado, né? Com certeza. Compreendo quantidade, não ajeita o preço. O macaxeira acabou, foi? O macaxeira terminou, graças a Deus. Dava de quanto? Dava 60 reais. A caixa. A caixa. 30 quilos. 30 quilos de macaxeira. Dois contos, rapaz. De graça. É um precinho que cabe no bolso. Quem quiser comprar, é só vir aqui na barraca do Fernando. Olha aqui, o Fernando vende barato. E senta o dedo no like, girando. Obrigado, meu homem. A gente tá direto da Seaca. É, o movimento hoje tá pegado aqui, pessoal. Olha o movimento aqui, ó. Aqui é a laranja pouca, hein? Qual a partir de quanto é a laranja pouca, patrão? 60. 60, quanto? É, pra gente. Pra quem compra a quantidade, patrão. 55 reais. O senhor quer deixar contato? 981 70 20 38. Naninho. DDD 81. 81 DDD. E o maracujá naninho? Maracujá 75 reais. Tá uma lapa de maracujá, né? Tá de quanto? 70 também. 20 quilos. Quem quiser comprar, o lugar é aqui. É, o lugar certo é isso. É só vir no estando do Naninho. É isso aí. Chega pra cá. E senta o dedo no like, Brasil.